Pressão baixou, ah, vamos colocar um pouquinho de sal embaixo da língua. Já. Funciona? Não funciona porque demora pra absorver. Porque aquela quantidadezinha de sal embaixo... É muito comum. Não, muito, muito, não, muito, muito comum, pô. Eu sou do interior, conheço todos os mitos populares da saúde possível, né? Minha avó era benzedeira, então eu conheço todos os tipos de... Mas sabe por que que não vai dar certo? Por um simples, a quantidade que você coloca é pequena, até ela absorver, e lá no seu vaso sanguíneo, e puxar água, não vai resolver. O que resolve? Que é simples. Passei mal, tô tonto, medi minha pressão, tá baixo. Deita e levanta as pernas. Não é assim, deitei e coloquei a perna um pouco mais alta. Coloca a perna bem alta, pra fazer um desnível do seu corpo. Por quê? A gente tem aproximadamente retido nas nossas pernas 500... de 300 a 500 ml de sangue. Então, ao fazer isso, eu recruto esse volume que tá lá embaixo pro coração, o coração se reestabelece e minha pressão normaliza. Tanto que essa sensação de pressão é muito rápida, que é o sal. O sal ali não vai fazer sentido, sabe? Se você fizer isso, ali, 5, 10 minutos, você passou aquela sensação de mal-estar, né? Pressão baixa, qual é a sensação mais comum? Tontura ao levantar rápido. Aquela sensação do sangue fugindo. É muito relatado pelos pacientes. Começa a ter uma sudorese, um suor frio, e a visão fica turva. Provavelmente, sua pressão tá baixa. Deita, levanta a perna, pede ajuda. Se for isso, em 30... Em 5, 10 minutos, aquilo você resolve. O sal é muito pouca quantidade. Teria que ser uma refeição inteira de churrascaria pra sua pressão subir. Entendeu? Porque aí seria uma... A gente vai na churrascaria, a gente acaba exagerando, come muito, a comida é bem salgada. Dali uma hora, sua pressão vai estar alta. Mas é porque você consumiu muito, bebeu muita água, seu corpo tá retendo líquido. Você chega à noite em casa, você tem que beber muita água pra aquilo aliviar aquela sensação. Então, infelizmente, esse sal embaixo da língua não ajuda.